Atenção, super oferta aqui na LiderSom Equipadora Potência Buggy, a melhor potência do mercado para você equipar o seu som. A Laís vai dizer o preço dessa potência, Laís qual o preço dessa potência e por quanto fica com desconto. Tá apenas de 630, com desconto de 15%, fica de 530. Caixa de som completinha para você colocar no seu carrão por R$ 2,200 ou R$ 1.799, um desconto. Além dos 15% de descontos nessa super promoção, em todos os produtos aqui na LiderSom Equipadora, você ainda tem a oportunidade de concorrer a R$ 3.000 em vales compras. Na super promoção, eu mereço. LiderSom, a líder em qualidade.